Bom pessoal, eu sou o Igor, formado em jornalismo em 2013, já faz um tempinho aí, e é aniversário da São Judas, e eu não tenho como não lembrar das coisas boas que eu vivi por aí, muitas aulas nos estúdios, muito tempo fazendo monitoria, trabalhando também na Rádio Web São Judas, e é claro que eu falo que a São Judas sempre foi uma segunda casa, sempre estava andando por aí até nos períodos que nós não tínhamos aula, eu sempre estava por aí, seja fazendo monitoria, trabalhando na Rádio Web São Judas, da nossa saudosa Carmen e da Arlete, e também eu quero relembrar de grandes professores que a gente teve em jornalismo, a gente teve bons professores e ótimas oportunidades com a semana de comunicação, que era um dos eventos mais bacanas que a São Judas tinha, não sei se ainda tem, mas era uma das coisas mais legais que a gente tinha, Jaqueline, Moisés, Ieda, grandes professores, Juca, grandes professores que a gente tinha, e não vou lembrar de todos, mas foram grandes momentos que eu vivi aí dentro, até mesmo de ir na capela antes de começar a aula, tomar o chamate, o famoso chamate, por aí vai. Feliz aniversário, São Judas, muitos e muitos anos!